Bom, no sul do estado, setembro também é comemorado o mês de luta da pessoa com deficiência em Cachoeiro. A APAI vem fazendo um trabalho de socialização com bons resultados. Quem traz essa novidade é o Samuel Defraga. Olá, Samuel, conte pra gente, por favor. Oi, Cláudio. Pois é, olha, o mês de setembro foi escolhido para chamar a atenção, dar maior visibilidade e apresentar o movimento de luta pelos direitos das pessoas com deficiência. É o setembro verde. E a APAI de Cachoeiro, Cláudio, é uma instituição que serve de exemplo nessa luta. A Jéssica é mãe de Emanuele de seis anos. Com alguns meses de idade, a filha foi diagnosticada com paralisia cerebral e microcefalia. A mãe conta que cuidar de uma criança especial, quando se tem amor e carinho, as dificuldades são ultrapassadas. Ela tem a ajuda da APAI, que trouxe melhorias na qualidade de vida da pequena Manu. Quando ela começou a fazer atendimento aqui, ela era toda molenga. Ela não segurava o pescoço, eu tinha que ficar segurando, ela do jeito que colocava, ela acabava ficando. Então, hoje em dia, ela já consegue ter a postura de se apresentar um pouco melhor sozinha. Ela já dá alguns passos, coisas que ela não fazia. Se colocar no chão, ela já consegue rolar. Já tenta falar mamãe e papai, coisas que ela não falava antes. Então, teve bastante evolução. Fundada há 53 anos, com sede no bairro São Geraldo, A APAI de Cachoeiro traz várias atividades aos atendidos, com o principal objetivo, que é a inclusão. Cerca de 700 alunos são atendidos aqui na APAI de Cachoeiro, entre zero e a maior idade nos setores de educação, saúde e assistência. São maiores de 17 anos, né? E automaticamente ele é passado pela triagem, que tem equipe técnica, equipe multidisciplinar com psicólogo, assistente social. Na área da saúde, é questão da regulamentação de vagas. Então, para esse usuário chegar à área da saúde, muitas das vezes ele tem que passar pelo postinho do bairro. Já do AE, né? A gente trabalha nessa questão também. Pode chegar para cá através de demandas espontâneas, no sentido de poder vir automaticamente conversar com a nossa pedagoga, que vai passar também por essa triagem. São ofertadas várias atividades para estimular a participação dos atendidos na sociedade e trazem muito mais qualidade de vida. Coordenação motora, musicalidade, são inúmeros benefícios, né? Tem a parte dos exercícios físicos, de condicionamento físico. A diminuição da pressão arterial deles, né? O fortalecimento do sistema imunológico, evitando que eles peguem várias doenças. E também a gente tem o bem-estar físico, mental. Eles gostam muito de praticar dança, é uma atividade que traz para eles muita alegria. E esse momento é muito importante para eles, porque eles se sentem vivos, né? Muito empoderados diante disso. São mais de 45 milhões de pessoas no mundo com algum tipo de deficiência. O Rodrigo é um dos alunos mais antigos da instituição em Cachoeiro. Obrigado. Vem sempre aqui a bota aberta. Vários outros trabalhos ofertados também têm trazido bons resultados, como a ecoterapia, atividades dentro das salas de aula e ao ar livre, como o artesanato, por exemplo. E nessa atividade, quem saiu ganhando foi a cinegrafista Edith Vanina, recepcionada no dia do seu aniversário. A gente fala muito aqui, né? A deficiência física é muito fácil, né? Você poder contratar ou você poder ver também. Mas aí aquelas doenças que não são visíveis, né? Por exemplo, o grau do autista, né? Enfim, então assim, são outros tipos de deficiência também. E as empresas, principalmente, elas têm que abrir também e entender que, não só para serviços, serviços gerais, não que isso também seja uma problemática, mas sim, as pessoas com deficiência, elas têm outras capacidades também, que elas podem trabalhar. Eles têm iniciativa, eles são muito carinhosos. Isso é muito recíproco. Quando a gente faz com amor, a gente recebe esse retorno. Então a gente pode perceber que eles podem muito mais do que a sociedade imagina. Parabéns a todos os colaboradores da APAI com os serviços com os atendidos que vêm apresentando bons resultados, viu, Cláudio? Bem, eu volto com você no norte do estado.